Dia seguinte, percebe filhos? A gente tá meio internacional na Target e ó, Mutec filhos! Essa aqui é uma 42, já explico. Peraí, 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 que é CPBR também. 41, dá pra ver aqui né? 41. Vamos colocar 42 filhinhos. Por que? Porque ela ficou pelo longa lá e eu acredito que aqui vai ficar bom, teria que ser 43, mas 43 vai ficar bom e eu não perco o meu Urban Ride, mas eu vou ter que decidir isso aqui também depois que eu experimentar, mas vamos colocar, vamos colocar. Com isso a gente vai diminuir ainda mais o entre-eixo da criança também, tem mais essa filhos, tem mais essa. Padre, comenta... Ela tá 41. E vai por? 42. Pelírio. É um dentinho só. É pelírio, pelírio. Um dentinho equivale... O que você quer, Jorjão? Vai mexer nessa pororoca de novo? Toda vez, toda semana? É boa a moto? É boa, mas por isso tem que ficar mexendo. É por isso? É por isso. É. Quando é boa é assim. Por isso que vocês garantem meu emprego. É isso? Tem que deixar a moto boa. Exato. Um dente na coroa equivale a quanto? No pinhão? Não, não, no pinhão não. Vamos falar melhor. Vou fazer pergunta difícil pra você. O que você acha de variação do RPM? O que varia? Um dentinho é pouquinho. Mas vamos falar de mais 0,4? 0,5? Se der. Tá bom. Olha, é identical. Identical. É PBR por PBR. Pelinho. Pelinho, né? Esse som que você escuta do fundo é o seu? É o da Target. Tá. Vou até gravar com isso aqui. Eu fiquei chateado, Padre. Aí, olha isso aqui, ó. Isso, isso aqui, ó. Coloquei no carro. Caixa de ferramenta ficou aqui, ó. Uê, le, le. Putz, tirou a tinta. Uê, le. É, deu uma carcomida aqui. Mas aí que é o lance. O mais legal disso aqui é o seguinte. É o Padre, Lio. Porque eu falei, Padre, eu queria dar aquela eliminada no amortecedor e tal, né? Porque tem o jeito A que foi feito e tem o jeito B. Aí o Padre, eu, para. Gasta cem reais isso aqui, duzentos reais no máximo. Isso aí limita o amortecedor. Fica legal. E era isso mesmo. Só que aí teve a taxa. Mas cento e treinta e cinco de taxa. Mas eu sei o que, ela ficou quinhentos pop essa. Passa logo a dica no vídeo aqui para você. A dica do paninho. A dica do paninho? Por que a dica do paninho, Padre? A gente põe o paninho aqui, ó. E agora ajusta do outro lado. Para manter a tensão no eixo. Para ele não ficar te enganando na hora de pôr no ajuste. Hum, enganador. Ó, você que usa moto em pista, anda forte, tem que manter, garantir a folga da corrente para a suspensão trabalhar. Se a corrente fica sem folga, ela trava o movimento da balança e a suspensão não trabalha direito. Então, às vezes eu até exagero um pouquinho na folga, além do que o manual do proprietário pede para você, porque você sempre está revisando a moto, sempre está com a relação em perfeito estado, então não corre risco nenhum de escapar a corrente. E garante que a suspensão vai trabalhar 100%. Para vocês entenderem a loucura um pouco, o que aconteceu? Eu fui para a Capo Ava com ela, né? E até fiz o story ontem lá no Instagram dizendo que, olha, quem tem a 10, 2011, a 15, 15, pode jogar a 41 na coroa, que vai ficar muito melhor, porque ela é muito longa, sabe? E mesmo a 41 ontem, ela estava longa em Capo Ava, só que eu não estou a fim de mexer em pinhão e tal, porque daí já começa muita pegada e a ideia não é pista, apesar de... Então, eu vou colocar 42, que eu acho que eu não perco para a rua, porque eu não quero ela muito curta, que para a rua é ruim, e ganham o gole da pista. Então, essa foi a ideia aqui, mas se você tem uma 10 esse ano, já pode colocar uma 41 para amanhã, que você vai gostar muito de como vai ficar a moto. Até mais esperta, ela vai ficar porque a gente diminuiu entre eixo, agora diminuiu mais ainda, só para você ter uma ideia. Exatamente, é uma Litium AP baterias, e está luxo ainda, olha os três pontinhos lá. Eixo! Zero! O que você vê ali, mais ou menos, entendeu? O que você vê ali? Isso aqui, o que é isso aqui? Isso é o antigo amortecedor. Que ele está aqui para vir nesse. E esse é a opção A, porque se você tirar e não colocar nada, vai ficar a luz acesa ali e não vai dar a pênalti na eletrônica. E agora a gente vai fazer a opção chique que eu estava esperando chegar. Ó, o amortecedorzinho original. Certo. Desconecta o amortecedorzinho original. Está na mão o amortecedor. removido. O módulo que comanda o amortecedor é esse aqui. Tira. Pega o módulozinho. Pronto. Acabou? Está eliminado. Ó. Esse módulozinho, ele é só encaixado na borracha. Ó. Orilingues. Certo. Tá. Aí, o eliminador vem com velcro. Que você pode colar aqui na caixa. Já que você eliminou o módulozinho, você pode até usar... A própria... A própria borracha aqui que segura o original. E... Encaixa o eliminador. Nossa, chique demais, padrão. Colocando ele no lugar do original, não corre o risco de queimar por vibração. Ele está num coxinho de borracha. Aí, ó. Que é onde está o módulo original. Simplesmente, hein? Vibração não existe. Luxo ou fantástico? Fantástico, né? Ó, no chicote quando tem essas fitinhas coloridas... É. É o ponto de fixação, ó. Está vendo? Certo. Então, você não põe ele nem para cá e nem para lá, ó. Põe aqui, ó. Tá. Tá? E esse aqui, ó. A gente pode até usar aqui esse ponto de fixação, ó. E deixar junto. Ó. Aí, eu vou pôr um tairapinho nele aqui, ó. Dormiu. Quase. Opa, encaixou, padrão. Gira, gira. Ô, rapaz. Agora, ó. Uma jogueira de dreno de óleo. Certo. Tá? Vem nesse menorzinho. É. A gente só consegue ver sua mão, padrão. Porque agora eu estou com o olho dos caras lá em casa. Vai. 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 Aí. Olha. E o maior no maior. Não tem erro. Esse, ó. Tem um limitador aqui, tá vendo? Eu preciso chegar até aí. Lá em cima? Ah, não. Travar ali, né? É. Chegou. Chegou? Chegou. Na range. Ó. Pronto, ó. Já estão os quatro parafusos. A gente já sabe que o pé fica no lugar certo. Boa. Então, nós vamos fazer o primeiro start junto. Vai. Caralho, Chávio. Pera aí. Você viu que é o primeiro start mesmo, né? Você percebe, né, filho? Só não é ao vivo. Valendo, padre. Vai. Fantástico. Pode dar um liga para ver se some? Pode. Já era. Setinhas. Vamos ver se está funcionando a mapeta. Mapeta funcionando. Porra, luxo, hein, padre? Luxoso. Deixa eu subir um pouquinho. Filhos, é o seguinte. Vamos lá. Só para vocês entenderem que nem tudo são flores, igual a instalação que o padre gosta quando vem coisa luxo, porque funciona que é um luxo. Fala aí, padre. É, quando compra coisa boa, é plug and play. É tira um, põe o outro. Quando compra ratoeira, não é só sofrimento. Mas o plug and play começa dia 7 de janeiro de 2023. Certo? Está aqui, ó. Dá para você ver aí. 7 de janeiro. Aí tal. Mandei o que eu queria. Aí, veio aqui o negócio. Códigozinho, tal, não sei o quê. No final, convertimento. Lá, 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 lá. 346. Beleza. Falei, é nóis. Grifo. O padre falou 100 reais, uma pecinha dessa aí. Virou 346. Eu falei, está dentro. Não é nada. De 100 para 346 não dá diferença nenhuma. Só 3 vezes. Nada. Dá nada. Mas vamos fazer. Aí, beleza. Aí, meu. Ó. 5 dias, pá. Tal, tal, tal. Não sei o quê. Lá, lá, lá. E eles lerem. Tal. Aí. Deixa eu ver se esse áudio compromete. Deixa lá, deixa lá. Marcelão, obrigado, viu? Pela correria. Foi sensacional mesmo. Aí, meu. Não tinha na fábrica, irmão. Não tinha na fábrica. Aí, a gente achou um outro lugar, tal. Aí, ele. Putz, meu. O que você quer fazer? Eu falei, cara. Vamos para cima. Eu já estou na lameta. O que vai? Aí, beleza. Aí, deu mais R$79,00 de diferença. Dá para ver aí? É. Aí, R$346,00 mais R$79,00. Vai. R$350,00 mais R$70,00. Foi para R$420,00. Beleza. Aí, lá, lá, lá. Leri, leri, tal. Não sei o quê. Não sei o quê lá. Let's thugs. Mas, de repente, veio um lá, lá. Fiscalização. Tá cheia. Tá cheia. Tá cheia. Aí. É, parceiro. Inacreditável. R$185,00 de imposto. Não é. R$185,00 de imposto. Então, R$420,00 mais R$185,00. Eu falei R$500,00 no começo, eu já errei, né? Minha matemática... Aliás, abraço, professor Durval de matemática. Que fez nascer esse apelido aqui. Quem não sabia, agora saiba. Então, mais R$100,00. R$520,00 mais R$80,00. R$600,00 conto. R$600,00 conto. Tal. E a peça chegou. Aí chegou hoje. E eu agradeci hoje. E o padre tá aí. Mais quanto de mão de obra, padre? Estudante, estudante, estudante. Estudante. Quanto por mais R$300,00? R$900,00. R$900,00. Pronto, é isso. Você vai gastar mais ou menos. Se você achar a peça. Foi essa brincadeira, filhos. Então, tô desde o dia 7 de janeiro pra conseguir deixar no esquema. E é essas coisas, porque assim, eu não fico gravando lifestyle, né? Mas talvez eu deveria, porque isso aqui é só um é só um Gary, mas é um Gary gostoso porque é um negócio. Mas se eu botar a minha vida no canal, você chora até amanhã. Porque é só Gary, irmão. Só. Luxo total. Tio Guedamente. Padre, obrigado, hein, padre. Na 8 horas da noite. Target Race. Sem palavras, Padre. Padre, eu já tô ficando mais aqui que em casa. Mas é isso, filhos. Agora vamos testar, ver se tá funcionando no luxo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E obrigado, Geral. Obrigado a Mutec também pela coroa. Sensacional. Já tá na moto, né? A coroa 41 também era Mutec. Aliás, a corrente Regina é Mutec. O pinhão é Mutec. Tudo é Mutec. Aqui é tudo PBR. PBR, coroa e pinhão. E corrente Regina. Racing, ZRP. Bomba. Se você quiser uma bomba decente. Aqui, ó. Acossato. Sensacional. Isso aqui tá travado porque a gente foi tirar o... A coroa pra não andar a moto. Animal. Andei o dia inteiro. Não baixou, não fez nada. Testada e aprovada. Muito boa. Você modula muito bem o freio conforme eu falei no vídeo. E a 10 do jeito que você gosta. Tio Guedes da Mente. Tá bom, filhinhos? Se cuidem agora do próximo vídeo. Au! Total. Olha o horário. Oito em ponto. Ai.